Fala família, tudo bom? Finalmente vocês vão conhecer em, não em detalhes, mas vocês vão conhecer a nova moto do canal, a moto da expedição e nada melhor do que apresentar vocês viajando, né? Colocando na estrada e amaciando ela na estrada então apresento a vocês a Psyduck que é a Vestron 650 XT 2019 0 km quer dizer, agora não mais e com subsídio aí de 50% da Guimarães Motos, beijo Jura beijo Cintia, pessoal da Guimarães patrocinando o canal, essa moto foi patrocinada pessoal e eu queria dar um agradecimento a todos os meus patrocinadores que fazem com que essa viagem seja aconteça então vamos começar com a Norisk, né? Agradecimento a Norisk e principalmente a KM Motoshop que cedeu esse capacete e vocês vão saber quando eu chegar ao destino eu estou indo para Aracaju para o evento Motofest Aracaju e vocês vão saber o meu veredito em relação a ruído, essas coisas todas conforto e eu digo para vocês já percorri mais de 100 km e tranquilo, tá? tudo que eu sempre digo em relação a esses capacetes de entrada digo de média não digo nem de entrada mas capacete de média gama é verdade todos eles tem conforto e tem ruído ok, adequado muito bom muito confortável até agora não precisei utilizar a viseira interna tá? aqui ó o óculos até com adesivozinho eu vou ter que tirar tô usando praticamente na primeira viagem tá? a primeira viagem que eu tô fazendo com esse capacete aqui e eu fiz questão de ir com esse capacete e aí muitos de vocês vão perguntar por que eu não tô com a câmera a GoPro a onboard porque exatamente não tive tempo pra colocar a GoPro aqui na frente tá? não consegui colocar então vai ser assim mesmo pessoal quando eu chegar lá em Aracaju eu faço vídeo é... o Natan e o Matheus beijo pra vocês dois estão me esperando lá não deu pra ir com eles então vamos lá NoRisk KMMotoshop muito obrigado outra coisa que eu queria agradecer a KM é que a a Kari e aqui eu vou mostrar pra vocês na hora, tá? ah antes de sair deixa eu falar Marininha MC Alforges me mandou esse saco bag galera esse saco bag aqui é o melhor saco bag do mercado são 18 litros, tá? 18 litros na realidade eu ia viajar de Harley só que a Brutus foi vendida pessoal então Marininha não deu pra ir de Harley mas eu tô indo de Psyduck e galera esse saco bag aqui é o melhor do mercado só pra vocês terem ideia eu vou colocar aqui vocês vão ver a playlist do meu querido Filipec ele com esse mesmo saco bag ele fez a Expedição Alaska esse saco bag ele aguenta neve chuva e lama tá? ele é uma lona com couro e dentro é revestido com cordura e o grande diferencial desse saco bag é isso ele além de ser muito bonito e a Marina fez ainda com o logo do canal se você quer fazer também o seu tá aqui na descrição e tá aqui na tarja tá? manda o zap pra Marina ela faz com o seu logo o logo do seu motoclube seu logo o logo do seu canal enfim couro pessoal couro legítimo e aqui lona e dentro acabamento em cordura o que deixa ele 100% impermeável tá? eu tô com minhas roupas aqui dentro não tem saco não tem nada tá? é impermeável beleza? só os eletrônicos que eu coloquei num saquinho mas pra garantir mesmo também pra eles não ficarem soltos então vou mostrar aqui pra vocês olha o acabamento disso aqui pessoal Marina muito obrigado Marina também tá patrocinando esse mesmo saco bag aqui eu vou fazer a viagem lá pro sul e vou te dar um beijo Marina vou aí na tua terra pra te dar um beijo e vou viajar com esse aqui tá? esse mesmo saco bag provavelmente na viagem que eu vou fazer em março ele vem pra cá ele vem pra cá não vai ficar aqui tá bom? ele vem pra cá ele fica tipo um é um tubo entendeu? dá 18 litros galera é muita coisa não tem nem metade aqui enfim então deixa eu mostrar aqui o que a Karine me mandou galera eu não vou tirar do saquinho tá? mas eu vou mostrar pra vocês isso aqui da Vult é um é um repelente de água então você coloca na viseira funcionou peguei um pouco de chuva coloquei na viseira do capacete desse Norisk e funcionou o vento vai batendo e vai tirando a água repelente de água né? e isso aqui é um desembaçante anti-embaçante na realidade anti-embaçante também funciona legal até porque eu tô viajando de óculos e pra galera que tá em dúvida se o Norisk esse é o FF302 se dá pra viajar de óculos dá sim ó tô viajando de óculos tá? e e dá pra usar óculos também tá? inclusive com óculos quando você baixa o óculos escuro não atrapalha a o óculos tá? o óculos de grau não atrapalha em nada então passei o desembaçante no na viseira junto com o repelente de água então obrigado Karine galera isso aqui custa 20 reais tá? cada um desse aqui 20 conto salva a vida tá? se você pega chuva braba isso aqui é essencial essencial então vai lá manda usar pra Karine Karine Motoshop pede o seu envia pra todo o país é eu tô aqui com os equipamentos eletrônicos tá tudo aqui é e aí galera muito prático muito grande tem muita coisa aqui eu tô levando é lubrificante de corrente uma lanterna e uma aranha só isso e deixa eu mostrar pra vocês a Psyduck ela tá com deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se dá pra peraí deixa eu mostrar pra vocês aqui a quilometragem total dela 254 quilômetros 254 quilômetros é moto zerinha e galera tô muito satisfeito incrível tem várias coisas pra falar pra vocês em relação o que eu vou fazer no review tá praticamente quando eu retornar dessa viagem eu já vou tá com quase 800 quilômetros rodados ou um pouco mais e já vou fazer a revisão dos mil então essa viagem é uma viagem muito importante porque ela tem são dois meses ou mil quilômetros então eu tenho que como eu peguei ela no dia 24 de outubro e a gente tá no dia 16 de novembro eu demorei pra pegar ela na concessionária porque eu não tava com tempo então eu tenho que correr pra fazer logo esses mil quilômetros tem que fazer valer então essa viagem é muito importante além de eu tá levando eu não vou mostrar agora porque tá dentro das roupas eu tô levando também o jerk do tio tá beef jerk do tio pra comer agora são 10 da manhã não tô fazendo o lanche porque realmente eu tomei café saí 9 horas de casa então realmente eu não tenho não tô com fome mas lá com certeza vai ser alimento pra galera a galera que tá lá em Aracaju no evento deixa eu dar um overview aqui pra vocês galera essa moto é incrível incrível mesmo tô muito satisfeito muito boa muito boa na rodovia você não sente necessidade de outra coisa você não sente necessidade de correr nela ela vai eu cheguei no pico de 125 km por hora eu sempre digo pra vocês que não vale a pena passar de 120 eu tô controlando a mão pra ela ficar no 115 que fica o 5.000 RPM que é aqui mais ou menos aqui pra vocês terem ideia 5.000 RPM e ela vai 115 km por hora eu não quero passar de 120 tá e aí o que o manual recomenda é que você não fique numa velocidade constante você sempre faça as variações de velocidade tá isso é bom pro motor principalmente o motor que tá tá sendo amaciado e tá ainda antes da primeira troca de óleo então tô muito satisfeito incrível essa motocicleta tanto no meio urbano quanto na rodovia e galera muito bom tô muito satisfeito eu acho que a escolha mais adequada pra pra essa viagem pra expedição cruzando fronteiras é essa motocicleta e também tô muito satisfeito com o capacete Norisk tá um capacete acessível um valor muito bom tá eu não vou falar valor aqui agora porque eu não vou me lembrar então entre em contato com a KM que vocês e todos esses patrocinadores estão aqui na descrição se você tá interessado no Avestron entre em contato com a Guimarães tem desconto pra inscrito tá interessado no capacete Norisk entre em contato com a KM outra coisa ó tô com luva X11 X11 galera ó jaqueta X11 também essa aqui é a parca também tem lá na KM motoshop entre em contato luva X11 também fornecida pela X11 pela KM essa aqui é a luva full preço muito bom eu uso a meio dedo no meio urbano e essa aqui a Karine me deu as duas né mas pra viajar eu tô usando essa então X11 e KM me patrocinando também com as luvas essa jaqueta aqui é um show a parte mas depois eu falo dessa jaqueta jaqueta X11 parca incrível e é isso chegando em Aracaju eu continuo pra vocês só pra vocês terem noção de como é que foi o resto da viagem beijão muito obrigado KM motoshop obrigado Guimarães motos obrigado Beef Jerk do tio muito obrigado Marina MC Alforges MC Alforges galera isso aqui serve pra todo tipo de motocicleta seja custom seja big trail seja crossover qualquer tipo de motocicleta isso aqui eu tô colocando aqui no bauleto porque eu tô com um espaço vazio é muito curta essa viagem é uma viagem de 370 km e de volta vai dar um pouco mais de 700 km então eu achei legal colocar aqui mas na realidade esse saco bag ele é impermeável 100% impermeável não é resistente a chuva não ele é impermeável aguenta neve lama e chuva você coloca ele aqui ele é legal porque além de dar um conforto ao lombar ele é resistente a tudo isso as intempéries resistente a prova de chuva neve e lama então MC Alforges Marina muito obrigado tô usando aqui ah outro detalhe importantíssimo que eu acabei esquecendo de falar essa moto aqui tá segurada pela BNP Seguros tá seguro da Porto Seguro seguro completo guincho tudo que eu tenho direito tô muito tranquilo muito obrigado Jonas Renan da BNP Seguros a motinha aí tá segurada pela Porto Seguro obrigado BNP também patrocinando essa viagem e a viagem do Cruzando Fronteiras então pessoal chegamos agora foram deixa eu ver aqui são 1h52 eu saí às 9h da manhã então fui de boa fui tranquilo fui sem pressa o Psydux saiu muito bem olha aqui o João e Jonathan não é isso? Jonas Jonas também são de Salvador chegaram aqui agora MT 07 e essa aqui um R3 120 qual foi a média que você fez? a média de velocidade ou 1h? não, não é km por litro fez uma média de 20h legal foi devagar 120h 130h devagar né? e você MT 07 fez quanto aí na estrada? aqui ela ela é oscilava entre 15 e 17 a 125 a 125 mas vocês vieram apoiando né? não veio de boa? não é de 120h 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 é tranquilo 110h é tranquilo então pessoal o Psydux saiu super bem super tranquilo viagem tranquilíssima vim na velocidade aí com picos de 120h como eu falei máximo 125h mas me controlei bastante pra não passar dos eu passei acabei passando aí chegando quase a 6 mil giros fiquei aí entre 5.500 6 mil giros dei aí um picozinho de 6 mil giros mas fiz exatamente o que o Manuel falou que eu variei bastante a velocidade não mantive velocidade constante mas a média digo pra vocês que foi 115km por hora destaque dessa viagem capacete no risk destroyer FF302 muito bom não tenho queixas tá? o barulho dele normal de qualquer capacete de gama média como eu sempre falo uma coisa que não me deixou irritado foi o som na orelha porque esse capacete ele ficou bem justinho uma coisa que me deixou muito seguro na viagem é que eu tomei muita rajada de vento lateral e se o capacete fosse muito folgado ele ia ficar bambando e minha cabeça ia ficar balançando muito eu ia ter muito problema então ele ficou bem justinho a orelha ficou bem acolchoada então não incomodou o barulho e outro detalhe muito leve muito leve capacete não sentir dor no pescoço muito leve mesmo e confortável falando pra vocês pessoal dá pra viajar sim com capacete de gama média esse capacete no risk FF302 é um capacete bem acessível da no risk e dá pra viajar tá aqui fiz uma viagem de 300 km tranquilo sem maiores problemas bagagem aqui beleza tranquilo acabei tirando aqui seu retrovisor tranquilo bagagem da MC Alforges tudo tranquilo marininha muito obrigado também agradecer pra BNP Seguros que proporcionou o seguro dessa moto seguro porto seguro com guincho tudo tranquilo eu fico bem bem tranquilo mesmo tendo esse suporte da BNP Seguros beef jerky do tio eu acabei não comendo tio não senti fome mas eu vou comer agora de tarde o beef jerky é km motoshop que me cedeu capacete no risk luvas x11 muito bom e a jaqueta x11 muito boa parca essa jaqueta depois eu vou fazer um review tá motocicleta cedida também através de patrocínio subsídio de 50% da Guimarães Motos pessoal chegamos em Aracaju vou curtir agora peço desculpas por não ter feito vídeo on board tá realmente eu não tinha como foi muito em cima eu não tinha como colocar a câmera no capacete de suporte né e eu precisava fazer o teste nesse capacete em viagem e pra fechar o melhor lugar pra você amaciar uma moto dessa é na rodovia então tô muito feliz agora eu vou poder fazer rapidinho a primeira troca de mil quilômetros lá na Guimarães vocês vão acompanhar valores e o procedimento de troca de óleo filtro a primeira troca dos mil quilômetros vocês vão acompanhar lá na Guimarães tá todos os meus patrocinadores estão aqui na descrição eles me apoiam apoiaram essa viagem sem eles eu não conseguiria fazer essa viagem beijo pra todo mundo muito obrigado a todos e até amanhã valeu tchau